Olá, eu já quero deixar um recadinho rapidinho, se você quer que eu sussui o seu nome no próximo vídeo, deixe aqui nos comentários o seu nome, ou então eu, ou então qualquer coisa, que eu vou sussurrar o nome dos inscritos. Falando o nome dos inscritos, 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 inscritos. E muito obrigada. Este não é fast, não tem como ser, mas eu sei que é um vídeo que vocês gostam bastante, que vocês me pedem. Então vamos parar de blá 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 e vamos lá. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí Aqui O que é isso? É muito bom. Tchau. Coração Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocot Tchau 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 Bom pessoal Esse foi o vídeo O vídeo O vídeo Espero que tenham gostado Beijos Não esqueça de deixar o seu nome Aqui nos comentários Se você quiser Que eu sussure Tá bom Beijos 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 Beijos